Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Ricciardi, para quem não me conhece eu vou me apresentar rapidamente. Eu advogo há 8 anos, sou diretor do Ricciardi Advocacia Empresarial. Além disso, no Instagram tem um portal chamado ADVLeader, que hoje é o portal mais requisitado do Brasil a título de consultoria para escritórios de advocacia que buscam expansão e mais resultados. Nos 3 anos de existência do perfil e dessa iniciativa, foram mais de 800 consultorias e 3 mil advogados atendidos e todos tiveram resultados favoráveis. Isso se deve ao fato de que aplicaram metodologias bem estruturadas e validadas na prática e algumas delas eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, especialmente com o objetivo de buscar diferenciação no mercado que é tão disputado, que é a advocacia no Brasil, mas especialmente para escritórios digitais. Tá certo? Então vamos lá! É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que escritório digital pode ser tanto aquele que usa o marketing digital como canal de prospecção de clientela, pode ser um escritório que tem boa parte da sua operação digitalizada, seja a título de arquivamento digital dos documentos do cliente, documentos internos do escritório, até mesmo a parte de automação de procedimentos, onde há pouca ou nenhuma interação humana. Então, independentemente de qual seja o modelo que você tem ou pretende ter, eu vou trazer algumas dicas de diferenciação que são focais e dão resultado. Então, presta bastante atenção, pega aí seu papel e caneta, eu tenho certeza que será muito proveitoso para você. Vamos lá, vamos às dicas, tá certo? Em primeiro lugar, é importante a gente compreender que existem vários ou dois tipos de demandas jurídicas, em regra, dois grandes grupos, as demandas massificadas populares e as demandas ultracomplexas. Vamos aqui separar, conceituar, entender e vocês vão saber por que eu estou falando disso para a advocacia digital. Olha só, a advocacia, a demanda popular complexa, a demanda popular massificada, desculpem, é aquela que todo mundo sabe que precisa, sabe? Mas todo mundo sabe que precisa se aposentar ou que pode se aposentar, todo mundo sabe que tem que fazer inventário, se a pessoa morrer e deixar bens. Então, são demandas recorrentes contra companhias aéreas, são problemas comuns que estão na novela, nos filmes, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. São senso comum. Nessas áreas, os advogados têm que entender uma coisa, como é muito grande a oferta de serviço, porque não exige, para prestar esse tipo de serviço, alto nível de especialidade em regra, né? Embora não devesse ser assim, é assim que o mercado funciona. Então, como tem muita oferta, é mais difícil você se diferenciar, é mais complicado, mas tem um ponto positivo que, ou dois pontos positivos principais que são, você consegue dar uma escala muito maior, né? E atingir um número de clientela muito maior, portanto, para o seu escritório. E, ao mesmo tempo, os clientes dessas áreas não são tão inteligentes na hora de contratar advogado. É isso mesmo. Porque a decisão é atinente a aspectos que eles já não têm tanta falta de conhecimento, é o que eles já sabem no senso comum, né? Da aposentadoria, da relação de consumo, num problema que aconteceu. As pessoas já têm essa noção. Então, elas não ficam com tanta nebulosidade, tantos problemas e objeções na cabeça que dificultam a decisão e aumentam os critérios para escolher advogado. Enquanto, no outro lado, as demandas ultra-complexas são aquelas que são nichadas demais, ou seja, são feitas ou são comuns em públicos muito específicos, ou aquelas que demandam muito conhecimento acentuado, verticalizado, ultra-especializado do advogado que vai atendê-la. Então, são demandas que têm menos oferta de serviço no mercado, naturalmente também têm um pouco menos de demanda em regra, mas existe uma maior possibilidade de você aumentar a margem de lucro por fechamento de contrato. Enquanto, na primeira hipótese, nas demandas mascaradas populares, você tem uma margem de fechamento de contrato menor, mas você consegue dar mais escala, aqui a vantagem é que, embora com menos escala, você consegue aumentar a margem. Por quê? Porque o cliente é mais exigente. Se você atende aqueles requisitos de exigência dele, por exemplo, a especialidade, alguns aspectos de experiência do cliente que você fornece a ele, isso vai fazer com que essa diferenciação te destaque da concorrência e ele priorize o melhor e não o mais barato. Então, tem esses dois mundos. Por que eu estou falando disso? Porque um escritório que tem raiz digital, tem sua essência na internet, produz conteúdo ou é totalmente automatizado, em regra ele utiliza a internet a título de posicionamento, a título de canal de prospecção, direta ou indireta, e na primeira hipótese de escritórios que atendem a demandas massificadas populares, a internet tende a ser um canal direto muito mais eficiente para até chegar ao fechamento do contrato com o cliente. Enquanto na segunda hipótese, em demandas ultra especializadas, você tem um mercado ultra complexo, você usa a internet mais como uma validação de autoridade. Ou seja, vamos pôr no societário, no societário para agrotex. Então, o advogado é especializado nisso, tem um escritório com posicionamento online bacana, então, ouvindo falar a respeito dele, o cliente vai, busca o nome dele no Google, nas redes sociais, se depara com um bom conteúdo. Isso valida, isso dá segurança para continuar, para entrar em contato, para continuar, pagar bem, pagar pela consulta, pagar bem pelo serviço, isso aumenta muito a confiança do mercado em você. Então, lembre-se, a primeira hipótese, pode servir, é muito mais fácil de servir a internet como um canal direto de prospecção, basta que o seu conteúdo seja bom, você tenha bons funis e saiba quebrar as objeções comuns daquele público. Por exemplo, processar o banco em uma revisional bancária, uma objeção comum do público é, poxa, se eu processar o banco, eu perco o direito futuro ao ter crédito nesse banco? E em outros bancos? Então, responder essa dúvida no teu conteúdo ajuda a perder o medo de contratar você para a internet, tá certo? Então, esses dois, essas duas esferas têm que ser bem separadas, você tem que estar bem consciente de qual tipo é a demanda que você pretende ou já atende no seu escritório para não criar expectativas falsas e metodologias que não vão dar certo, tá? Não adianta você abrir um escritório de direito tributário e achar que só com conteúdo digital você vai ter um canal sólido de prospecção, especialmente no começo, nos primeiros 24 meses do seu posicionamento digital, tá certo? É claro que existem exceções a ambas as regras, mas esse é o padrão comum do mercado que a gente mais visualiza na prática, tá certo? Eu estou falando isso de acordo com 800 consultorias que já validei na prática além das práticas que eu aplico no meu próprio escritório a título de expansão, certo? Então, vocês podem ver, existem escritórios 100% digitais nas áreas mais massificadas como direito do consumidor, previdenciário, direito de trânsito, né? Não é comum você ver um escritório que faz companhia trabalhista com um serviço totalmente autônomo ou com grande parte do atendimento ao cliente de maneira autônoma ou automatizada. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, um contexto que deve ser bem pautado é, na hora de se posicionar na internet como autoridade jurídica, você tem que lembrar antes de fazer uma limpa. Se lembre sempre de que algum artigo que você publicou lá atrás numa página de outra área que não é aquela na qual você é especializado hoje, isso pode prejudicar a visão do cliente a seu respeito e dissipar a sua autoridade, o que faz com que ele não busque mais você se você tiver um preço um pouco acima do mercado, né? Ele não vai olhar mais para você como especialista, esse não vai ser na cabeça dele mais um diferencial seu. Então, se preocupe em fazer uma limpa, pagar aquilo que não condiz mais com o seu posicionamento atual e aquilo que você quer transmitir para o seu público. Se você tiver o seu offline, a sua prestação de serviço, aquilo que você faz na prática, aquilo que é seu cotidiano alinhado com tudo que você mostra naquela grande que é a internet, aí a gente está falando de algo que eu chamo de congruência digital, ou seja, é coerente. Me disseram que você é bom no tributário, eu vi na internet que você fala desse assunto, no teu site tem só falando disso, então me chamou muito a atenção do fato de que realmente posso validar a ideia, eu tenho muito mais confiança em você agora porque eu verifiquei que realmente aquilo que falaram é verdade, tá certo? Então, essa congruência digital é outro aspecto que tem que ser muito bem observado. A linguagem é o terceiro fator que eu quero falar aqui, especialmente pelo fato de que muitos advogados não sabem produzir conteúdo ou fazem de uma maneira tosca, querem ver? As pessoas chegam e eu vou apagar as luzes aqui para vocês verem como fica ruim, ó, aí chegam num lugar assim, sem luz, né, com um monte de barulho e começam a produzir um conteúdo tosco, um conteúdo que na verdade não é que ele é tosco por ser simples, ele é tosco por ser técnico demais. Então as pessoas chegam com uma voz para dentro, falando baixinho, de forma introvertida, falando, Oi, eu sou especialista em Direito do Trabalho e vim conversar com vocês. Nesse momento as pessoas já pularam o teu post, elas não querem mais ver aquilo porque é chato. Ninguém entra em rede social para assistir aquele conteúdo que está ruim porque a pessoa não entende aquele conteúdo. Se você usar terminologia jurídica, tudo isso afasta o público. Assim como você quando vê um médico falando na internet e ele não usa terminologia médica complexa, você gosta daquele conteúdo, você presta atenção. Então a mesma coisa você tem que observar na hora de produzir conteúdo para o seu público. Em vez de fazer assim, dê chamadas diretas de atenção. Comece o seu conteúdo, seja o seu texto, no título ou no seu vídeo, chamando a atenção, falando diretamente com o seu público. Por exemplo, imagina o seguinte cenário, vou tampar a câmera e vamos supor que você acabou de me ver no seu feed. Já pensou quanto dinheiro a sua clínica médica deixa da mesa todos os meses? Realmente queima dinheiro? Olha, se você está preocupado, se você é médico, se você tem clínica, presta atenção nesse post que eu vou te mostrar cinco passos para identificar se a sua clínica está queimando o dinheiro de verdade. Eu sou o Fernando Inciardi, especialista em direito tributário, trabalhista, enfim, seja o contexto, seja o seu cenário efetivo. Olha como é diferente. Então a linguagem tem que ser treinada, tem advogados que fazem grupos de teatro, tem advogados que fazem lives, bastante live para poder ganhar o hábito e a desenvoltura. Eu era um cara muito tímido, eu jamais, há cinco anos, eu jamais teria habilidade de fazer uma aula aqui sem corte, diretamente, no improviso, só com conhecimento técnico, só com a experiência para vocês. Então é importante a gente lembrar desses fatores porque a linguagem é o que conecta de verdade. não adianta você trazer um conteúdo técnico nas redes sociais, mesmo que chegue até o público que não vai ser notado ou não vai ser relevante para ele, não gera valor, não é útil, você perdeu o seu tempo e só os colegas vão te seguir e vão dar valor naquilo enquanto o cliente final que interessava ficou para trás. Uma ordem adequada para um post, se você quiser um modelinho bem simples ainda, é claro que existe muito mais para você ter mais resultado, mas só para te dar um gostinho, seria basicamente você chamar a atenção de uma maneira que gera medo ou ganância, no caso eu falei de deixar o dinheiro na mesa, então o cara tem medo, fala não, não quero fazer, não quero que isso aconteça, quero saber o que eu devo fazer para identificar se isso está acontecendo na minha clínica médica, então despertar medo ou ganância, discorra sobre a problemática, use o pertencimento como gatilho mental, então diga, você que é médico, sua clínica pode estar passando por isso, eu vou te mostrar os quatro principais problemas financeiros que podem ser facilmente resolvidos se você olhar para eles e buscar resolver tecnicamente, como fazer, daí você discorre sobre soluções, você desperta o interesse na pessoa, usando gatilhos mentais no seu texto, cuidado com a copy, que é a escrita persuasiva, sem ser sensacionalista, mas conversando com a pessoa, como você conversaria num bate-papo na rua, na rua você não chegaria para um potencial cliente e falar assim, por obsequio, de acordo com o artigo 139 do Código Civil, jamais a gente faz isso, então da mesma maneira, a internet, ela é basicamente um espelho do offline, o diálogo tem que ser no mesmo nível, a única coisa que você tem que tomar cuidado a mais, é a quebra de objeções antecipada, porque o público, como eu citei no direito bancário, se eu processar o banco, eu vou perder o direito de crédito, eu vou deixar, enfim, você tem que entender quais são as suas objeções do seu público, porque o seu texto tem que preencher essas dúvidas, tem que responder essas dúvidas antes delas serem estrenadas, porque se o cliente se depara com o seu conteúdo e sente de dúvida, somente de dúvida, sem saber caminhos, ele deixa de entrar em contato contigo, tá certo? Outra coisa, internet não é canal de vendas, não é canal de oferta, de serviço jurídico, não é canal de você chamar para um cafezinho no seu escritório, internet é diálogo, é contato, é similaridade, é familiaridade, ser visto sempre para ser lembrado e sempre que você for visto e lembrado, seja de uma maneira associada àquilo que você faz, então, fecha o teu perfil privado, aquele que você coloca fotinha de biquíni, fotinha na academia, fotinha de balada, tá? Fecha ele para o público, crie um perfil profissional, tá? Um perfil profissional que é aquele onde você vai ostentar, você vai fomentar sua imagem pessoal, mas de maneira profissional, ou seja, o conteúdo é todo jurídico e informativo no feed, nos stories você vai contar sua rotina formal, não aquela baladinha que você foi, rotina formal são eventos, profissionais, são compromissos profissionais, você vai relatar e fazer uma história contada todo santo dia um pequeno episódio daquela história para o seu público, também conteúdo jurídico informativo no feed, na sua bio tem que estar ali que você é especialista, a área de prática e enfoque, ou naquela onde você tem um título de especialista e exerce de maneira focada, esse é o primeiro requisito que um cliente, né, ele prioriza na hora de escolher advogado, também você tem que colocar ali um diferencial seu, por exemplo, o fato de que você atende online, ou que você atende presencialmente em todo o Brasil, que você, enfim, um diferencial seu. Outra coisa, a sua cidade, porque alguns clientes ainda fazem questão e a depender do seu modelo de negócios ainda é viável atender física e diretamente, presencialmente aos clientes. E, claro, também o link que deve conter na bio é ou a sua link tree, né, que é aquela cadeia de links que vai levar para o seu WhatsApp, para o seu site, para baixar um e-book sobre um assunto que você fala, enfim, mas se não tiver uma link tree, não tiver link para o WhatsApp, pelo menos um link para o teu site, certo? O site, o site tem que ser bem feito, ele tem que ter uma imagem moderna, ele tem que mostrar o que você faz, por quem você faz, isso sempre de maneira especializada, quais são os seus diferenciais de experiência do cliente, quais são os seus diferenciais técnicos e como entrar em contato contigo. E uma dica matadora é, em vez de colocar isso de um monte de textos no teu site, faça um vídeo introdutório, bem na capa, com um playzinho assim, logo na frente da imagem de entrada do teu site, da tua home, onde a pessoa clica e ouve você e assiste você falando em um minuto todos esses cinco fatores que eu mencionei de uma forma íntegra e sintética. Assim, o cliente, um dos aspectos mais importantes no site do escritório de advocacia é dar ao usuário o direito de ele escolher o grau de complexidade de informação ao qual ele vai ter acesso, pois muita gente não quer ver a história, a missão, os valores, os sócios, os estagiários, os associados, 15 mil inscrições das coisas do teu escritório. Às vezes, uma simples, boa, bem feita, apresentação em vídeo, bem produzida, ela supre essa caixinha que tem que ser preenchida na cabeça do cliente para ele entrar em contato. Tá certo? Isso é importantíssimo. Outra coisa, construir autoridade na internet traz vários reflexos positivos e você tem que entender antes de tudo o que é autoridade, porque autoridade é o maior diferencial de um profissional. Autoridade é a somatória da especialidade com a sua, o seu rol de resultados, certo? Então, de uma forma lúdica, autoridade é a maneira como o público enxerga a sua capacidade extraordinária, ou seja, fora do comum, fora do normal, de trazer resultados. No começo, se você ainda não tem essa autoridade, se porte como especialista, continue estudando de maneira verticalizada naquela área, firme parcerias para não precisar atuar em outras áreas na sua cidade, seja ela pequena ou grande, foca nos seus serviços jurídicos segmentados e venda esses serviços para os clientes de outros advogados em outras cidades através de parcerias, ou seja, você atua, por exemplo, no direito previdenciário e você está em Fortaleza, você está em Fortaleza, você liga para mim, eu sou o Fernando, atuo no direito empresarial e estou em Londrina. Você chega para mim e fala, Fernando, você atua no empresarial, não faz tributário, mas teus clientes podem precisar dos meus serviços. Se isso acontecer, vamos firmar uma parceria para que você tenha o cliente, eu trago a minha expertise, a gente atende ele em conjunto e nós dois ganhamos juntos. Assim você não precisa sair da tua especialidade aí na tua cidade, por exemplo, em Fortaleza. Então ter uma rede de parcerias é importante para manter preservada a sua autoridade e continuar dando escala, ou seja, multiplicar os seus resultados sem precisar ficar abrindo filial em outros lugares, o que é algo que aumenta o seu risco na mesma proporção do potencial de resultados. Outra coisa que é importante você saber é que a autoridade digital ela vai atrair o respeito, a admiração e o desejo de negócios de clientes e de parceiros. O que vai dizer se vai ser mais de um ou de outro é o conteúdo. Se o conteúdo conversa mais de uma forma mais técnica e fala mais sobre dicas que vão ajudar os potenciais parceiros, ou seja, colegas advogados, vai atrair mais parceiros, naturalmente. Agora, se o conteúdo fala mais com o público direto final, é muito provável que você consiga segmentar melhor para esse público final, ou seja, chamar mais atenção de potenciais clientes. Ambos trazem oportunidades interessantes, quanto mais volume, mais consistência você tiver melhor. Produzir conteúdo digital no começo é maravilhoso e é empolgante. Depois, é cansativo porque exige de você uma resiliência. Eu explico. No começo, você vai ter um monte de gente prestigiando e seu perfil cresce meio rapidinho, só que depois, passa uma semana, um pouco menos, você começa a ter dois, três, dez seguidores por dia, no máximo, e é importante você manter a consistência, porque é só ela que de repente vai dar um boom e seu perfil vai começar a crescer rápido. aí sim você vai chegar num nível expressivo de seguidores, vai abrir um nível expressivo de oportunidades. Enquanto isso não acontece, enquanto o teu blog não tem muito tráfego, enquanto o seu canal no YouTube não tem muitas visualizações de inscritos, tudo isso você tem que lembrar que a internet é um complemento do seu offline. É claro que existem estratégias muito bem estruturadas e segmentadas para atrair pela internet um volume massivo de clientes. Isso acontece, grandes exemplos como o Eduardo Quetes, mas é importante você lembrar que no começo em regra você tem que continuar focando em estar mais fora do seu escritório do que dentro, convivendo socialmente com potenciais clientes, trazendo os clientes de maneira física e direta, certo? Sem contar na possibilidade de indicação de um cliente a outro, enfim, a geração múltipla de oportunidades. Mas é importante você lembrar que o offline não é substituído pelo online nem vice-versa e você pode manter os dois canais de prospecção migrando gradualmente se for a sua intenção para aumentar o nível de clientes que vêm da iniciativa online, tá certo? É claro que é tudo uma questão de validação prática, colocar em prática, começar a medir resultados, mas esse é um trabalho de formiguinha. Você tem que entender, se fosse fácil ou se fosse muito rápido, seria muita gente já que estaria contando, rasgando dinheiro por aí, mas não é assim que acontece. Existe metodologia, aqui nessas aulas você está tendo um monte de dicas já, pode aproveitá-las, mas é importante buscar conhecimento a respeito para fazer de maneira profissionalizada, certo? Outro ponto que é importante é o seguinte, o cliente, ele não vai acordar um belo dia, lembrar do teu nome e chegar e falar assim, olha, eu quero tirar uma dúvida com você, mas antes eu não vou perguntar nada sem te pagar pela consulta. Existem áreas onde tipicamente os honorários de consulta são embutidos nos honorários contratuais normais, como é no previdenciário, no consumidor, isso é muito habitual. Existem outras áreas onde não funciona assim ou o seu cliente não tem a possibilidade de ganhar dinheiro no processo, por exemplo, um contencioso defensivo, penal econômico ou coisa do tipo. Então, os honorários de consulta devem ser cobrados no ato da consulta, você deve receber até o momento da consulta. E é importante você sempre ter um bom script de atendimento, ou seja, um roteiro de passos que você sempre vai seguir da mesma maneira sempre que alguém manifestar interesse ou uma dúvida vai entrar em contato contigo, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, seja pelo Instagram, enfim, por onde for. Essa pessoa tem que ser trazida, filtrada, qualificada e enviada para um único funil. Eu recomendo que seja pelo WhatsApp se você ainda não tiver um software ou um sistema avançado para isso, porque ali você consegue dar uma continuidade de maneira unificada a partir do momento que o cliente chega no WhatsApp, tá certo? Mas a cobrança de consulta tem que entrar nesse contexto e ela tem que ser bem feita e eu vou te mostrar agora como fazer, tá certo? Os clientes, eles vão abusar de você, eles vão tirar um monte de informações se você ficar respondendo da maneira como eles estão perguntando e pura e simplesmente. Então, sempre que alguém quiser tirar uma dúvida contigo, não for tipicamente daquelas áreas que não tem o hábito de cobrar antecipadamente a consulta, você vai, então, cobrar por ela. E funciona assim, a pessoa entrou em contato, você fala, oi, tudo bem, João? Tudo certo? Você é de onde? A pessoa falou cidade, você viu se é da sua ou viu que é de outra cidade onde você não atua ou viu que é de uma cidade que você atua em parceria ou tem escritório, enfim, você vai ver onde é, vai ver se vai precisar de uma parceria para absorver a demanda, enfim, se for do teu interesse aquela cidade e aquele cliente, você vai pegar o seu celular e vai fazer o seguinte, você vai falar o nome da pessoa e vai falar assim, a pessoa vai mandar a dúvida dela assim, então, ela mandou uma dúvida ou disse que quer tirar uma dúvida, você vai falar assim, oi, João, boa noite, tudo bem? Olha, é o seguinte, para eu te responder mais rapidamente, me manda a tua dúvida, se quiser mandar em áudio, fica à vontade, se tiver algum documento que você já queira me mostrar também, me fala, manda tudo isso no WhatsApp para mim e com o teu grau de urgência, quanta urgência você tem nisso? passa o número em seguida para ele lá na conversa, ele vai mandar a mensagem, você vai ouvir, vai ver, vai verificar, vai aferir a viabilidade jurídica previamente daquele caso, se tiver alguma dúvida essencial, ou seja, sobre legitimidade ou viabilidade da causa de pedir, você também faz mais algumas perguntas, deu para ver que é algo muito interessante para você, que é viável, é interessante para o teu escritório, faz parte do rol de serviço que você vende de verdade, aí você vai pegar o seu celular de novo e vai falar assim, olha João, tem duas maneiras de eu te responder, a primeira eu te, eu analiso aqui rapidamente, tomo uma resposta rasa, por áudio mesmo, rapidinho, mas isso vai te deixar no mesmo nível de dúvida que você chegou aqui, e isso não vai te resolver a vida de maneira nenhuma, não vai te trazer segurança, você vai continuar sem dormir, se ele falou que estava sem dormir por causa do problema, enfim, você vai falar assim, e tem uma segunda maneira, que é como os bons profissionais da advocacia fazem, como eu faço aqui no escritório, que funciona assim, a gente agenda um horário aqui, aí você já vai olhar a tua agenda, e vai falar assim, olha, eu tenho um horário para quinta-feira, das duas às dezesseis horas, então chega no horário, se você for marcar, porque eu não sei, se em outro horário, eu conseguirei te atender nesse mês, nessa semana, nesse ano, dependendo do contexto, você fala assim para ele, e agendado horário, você vem aqui, eu vou escutar do zero o teu caso, entre esse agendamento de hoje, é efetiva, é efetiva a reunião, não usa o termo consulta ainda, é efetiva a reunião, eu vou estudar o seu caso profundamente, você vai chegar aqui, você vai chegar aqui, vai me contar do zero, porque se for para pecar, a gente peca pelo excesso de cuidado, não tem problema nenhum, e eu vou te dizer, qual é o teu cenário jurídico, quais são as consequências, de não tomar uma atitude, quais são as consequências emocionais, financeiras, que você tem, com esse problema, qual é, dentre as possíveis, aquela que na minha visão de especialista, é a melhor medida a ser adotada, qual é o procedimento dela, quanto tempo em média, ela vai levar, quantas custas isso vai gerar, qual o risco que você assume, tanto o risco jurídico, temporal, risco financeiro, que você assume, quanto eu cobro para fazer esse serviço, vou tirar todas as suas dúvidas, por já dedicar tantas horas, e por você sair do meu escritório, com total direção, sem nenhuma dúvida na cabeça, eu cobro X reais a consulta, pronto, aí ele vai falar, eu quero esse horário, e geralmente usando esse script, a dúvida que vem é, pago agora ou pago na hora, isso não é problema para ninguém, né pessoal, a gente sabe que, vai receber pela consulta, está tudo certo, aí, nesse período, até o atendimento ao cliente, você faz a qualificação dele, você estuda profundamente o caso, manda algumas perguntinhas a mais, já deixa tudo pronto, o que você vai vender, como você vai vender, o que você vai enaltecer, como você vai apresentar seus diferenciais, e no final, apresentar o preço para ele, se ele trouxer objeções, você já vai saber quebrar essas objeções, se ele disser que está caro, você vai trabalhar a objeção do que está caro, mas é importante ter esse alinhamento, entender que o posicionamento digital, diferenciado, ele vai atrair clientes, ele é uma primeira etapa, de um processo todo de venda e pós-venda, e a partir do momento, em que o cliente entrou em contato contigo, e manifestou interesse, ele vem atrás, e você vai abrindo aos poucos a oportunidade, você mandou o áudio para ele no WhatsApp, dizendo que sua agenda está corrida, então ele tinha que mandar no WhatsApp, ele cumpriu aquela regra, ele ganha mais um espaço com você, você passa a cobrança de consulta, ele paga, ele ganha mais um espaço com você, e você vai ganhando mais confiança com ele, são etapas que se bem trabalhadas, facilitam muito, muito, muito o fechamento do contrato, e o nível de diferenciação que ele vai, ou com o qual ele vai enxergar o seu escritório, a sua advocacia, é muito importante você lembrar, que quanto mais diferenciado você for, a título da sua especialidade, o tratamento, o diálogo, a linguagem com os clientes, a constância, e a observância ao cuidado pós-venda, o contato constante, a fidelização, o feedback, a condução de expectativas, que eu vou falar daqui a pouco, mais são as chances de atrair clientes, que vem pelo valor e não pelo preço, o valor, ou seja, a utilidade, a sua diferenciação, o seu potencial de segurança, que você traz para eles, enquanto o cliente que vem pelo precinho baixo, ele não espera alta qualidade, às vezes você entrega, ele não dá valor, porque ele não veio por isso, ele veio pelo precinho baixo, e cliente que vem por preço baixo, ele vai embora por preço baixo também, você não retém, e você gera um ciclo vicioso, de gente que atrai gente ruim, que não valoriza o seu trabalho, e é terrível, porque a responsabilidade, de conduzir o direito de alguém, como se fosse seu, que é o sentido puro, da palavra advogar, é algo muito pesado, é muito interessante, é gratificante, em bons momentos, mas é interessante você lembrar também, que gastou 5 anos para se formar, mas um tanto para se pós-graduar, fez sacrifícios, fez renúncias, não tem nada de errado, você agora ganhar dinheiro, trocando a sua expertise, por esse dinheiro do cliente, não tem problema nenhum nisso, é plenamente justo e merecido, você merece isso, o script de atendimento ideal, ele vai ter ali em torno de 15 passos, nessa etapa antes da consulta, e 20 passos durante a consulta, além da parte posterior, que é o momento que se apresenta o preço, e quebra objeções do cliente, não daria para a gente escorrer aqui, demandaria em algumas horas, mais extensas, mas para você saber que isso existe, é importante você saber, que toda empresa que tem resultados consistentes, lucro, resultado lá na conta bancária, no azul, sempre crescendo, ela tem bons scripts de venda, advogado é vendedor de serviço, se não suportar assim, não tem porque estar no mercado, lucro não é só objetivo, lucro é essencial para a sua empresa continuar aberto, seu escritório continuar aberto, outro ponto que tem que ser bem pautado, é que quanto mais você conhece o público, a que se destina, quanto mais você dialoga com esse público, quanto mais você conversa com seus clientes diretamente, ouve as queixas frequentes dele, mais fácil é você conversar pela internet, no seu conteúdo digital, e mais fácil é você gerar um gatilho do pertencimento, ou similaridade, para você mostrar, que além de conhecer a fundo as dores do seu cliente, você às vezes se parece com ele, às vezes você vive os mesmos anseios e dores, e que por isso, na hora de vender para ele as soluções, será muito mais apropriado, e assim ele vai presumir, não é algo que você vai explicitamente dizer, mas ele já vai entender, que você está mais apto a definir, qual é a solução mais encaixada para ele, e não para você, aquela que é mais ideal na visão dele, porque ele é quem precisa, ele é o titular do direito, que você protege, certo? Outro ponto que tem que ser bem ponderado, é a parte do pós-venda, o serviço não acaba quando você fecha o contrato, pelo contrário, ele acabou de começar, é o marco inicial da relação com o cliente, antes era o prospecto, passou a ser cliente, então ter a constância, ter a frequência, isso deixar agendado mesmo, para que eventualmente você distribua conteúdo em listas de transmissão, você mande mensagem para os seus parceiros, e para os seus clientes, dizendo, oi, tudo bem? Como estão as coisas? Uma lista de transmissão para bastante gente, e ali você retorna, inicia o diálogo, ali você vai descobrir anseios, dúvidas, gente querendo saber mais sobre o caso, uma das principais habilidades de um advogado, é a gestão de expectativas, ou seja, pegar na mão do cliente de fato, e falar, meu, o próximo passo é esse, o próximo passo é uma audiência, o próximo passo é uma perícia, o próximo passo é uma negociação, é a contestação, é o recurso, explicar para ele o que ele pode esperar, quais são as perspectivas que você tem, com o que vem depois, quanto tempo isso vai demorar, sempre trazer ele mais para perto, porque é assim que ele fica, é assim que ele recomenda, é a única maneira que, se você perde, aquela pretensão que tinha, no processo, naquela demanda, seja judicial ou extrajudicial, ele não vai atribuir a você, esse resultado negativo, porque ele entendeu, ele te sentiu presente o tempo todo, e uma maneira muito bacana de fazer isso, através de um bom software, como é o ADD Box, relatórios automatizados, frequentes para o cliente, mostrando para ele tudo o que você fez por ele, inclusive coisas internas do escritório, mandei um e-mail, fiz uma reunião, fiz um contato com um potencial acordo, eu fiz uma contestação, tudo isso tem que ser mostrado para ele, ele não vai discutir isso, de uma maneira intuitiva, ele não tem uma bola de cristal, e ele está mimado assim, por todos os outros negócios, que ele consome, seja comida, restaurante, viagem, tudo está muito mimando os clientes, e a advocacia tem que acompanhar isso, isso não é ruim, porque quem faz e são poucos, se diferencia dentro de tantos outros advogados, que sequer serão vistos pelo seu cliente, se você fizer assim, como seus concorrentes, isso é muito importante, outro aspecto que tem que ser trabalhado aqui, é a questão da familiaridade, familiaridade é o que? Você não esquecer, nunca que o marketing é uma parte vital do seu escritório, se você pensar que em torno de 15% a 10% dos clientes, voltam a ser clientes de um escritório de advocacia em média, e os outros 90%, 85%, 80%, esses são de sua responsabilidade, e a familiaridade, aparecer constantemente para as pessoas, especialmente na tela do celular, que é onde a atenção delas fica na maior parte do dia, faz com que você seja lembrado, às vezes você tem um cliente de dois anos atrás, que não viu mais, e ele está buscando outros advogados, porque esqueceu que você existe, você lembra o nome dos últimos 10 médicos que você consultou? Então tenha a mesma postura, a título de posicionamento para os seus clientes, seja sempre lembrado, ter bons conteúdos gravados, fazer com que a experiência dele seja diferente, imagina se o seu cliente está em um churrasco de família, numa mesa de reunião, ou numa mesa de bar com os amigos, e você manda para ele um relatório em vídeo, dizendo assim, Oi, seu Antônio, a sua ação de aposentadoria foi ajuizada, ou seja, nós demos entrada, nós fizemos um pedido liminar, nós já falamos com o juiz, olha só que bacana, imagina, ele está assistindo a você e os amigos falam, o que é isso? Ele está falando o teu nome? Como assim? A minha advogada lhe manda relatórios em vídeo, olha que diferenciação bacana, nossa, nunca vi advogados fazer isso, isso, o meu é bom, não sei aqueles que você já consultou, mas o meu é diferenciado, pô, me passa o contato dele, então eu estou com uns problemas lá, vou ver se ele me atende, é assim que o dinamismo social acontece, é assim que a sua marca é propagada boca a boca, se alguém já usou o seu serviço e falou que é bom, vale muito mais do que qualquer outra coisa que você mesmo possa falar sobre o seu próprio escritório, isso é prova social, se um restaurante fala para você, nós somos o melhor restaurante, é uma coisa, é meio vago, agora se um cliente do restaurante chega para você e fala, meu, vai lá, melhor comida que você vai comer na sua vida, o resultado eles entregam de fato aquilo que eles prometem, aquilo que você precisa, é muito diferente, não é pessoal? Tudo que é atinente à experiência do cliente, pode ser implementado na advocacia, lembre-se também que ter até a vertente do marketing olfativo, o cheiro do seu escritório, se você tiver atendimento presencial, faz diferença, faz diferença na percepção de valor, no quanto os clientes acham que você merece receber pelo seu trabalho, acredite nisso, o primeiro estudo a respeito do assunto foi feito pela Nike, e os resultados foram impressionantes, todos os pequenos detalhes que juntos, vão tornar o seu escritório acima, vão trazer o seu escritório para um patamar muito acima da concorrência, até um ponto que você masteriza tanto isso, que não passa mais a se preocupar com ela, tá certo? Peço que trouxe aqui algumas mensagens importantes, estou à disposição de todos para tirar as dúvidas, e é isso aí pessoal, até a próxima vez, se você quiser tirar dúvidas comigo, lá na DV Leader, no Instagram você pode fazer isso, que eu estou à disposição de todos. Pessoal, aproveitem as outras aulas aqui, porque esse programa da DV Box, de trazer conhecimento de gente que sabe o que faz, é muito nobre, eu quero agradecer aqui ao espaço, quero dizer que são todos sempre muito bem-vindos, estamos juntos e até a próxima. Tchau!